O que tem de errado comigo, padre? Eu sou um homem, eu sou... Ultrapassado. São um solteirão convicto que filma casamento. A última vez que eu te indiquei, você deu em cima da noite. Isso é um desafio. Mas não respeita nem a casa do senhor. Como você quer seu casamento? Ah, não sei, alguma coisa bem glam. Toma nota aí, garotinha. Eu sou uma mulher. O que é você? Uma prima de segundo grau. Quinto grau. Eu vou filmar o casamento, eu não posso levar amante do noivo comigo. Eu só preciso de um minuto com ele. Eu sou esse, eu não sei o que é que eu chamo a polícia, hein? Pois não? Equipe de filmagem. Bruxa. A Leia. Começa a rezar. Ela se enfiou na suíte da noiva. Você tá linda. Ela não pode trabalhar num vídeo de casamento do homem que largou ela lá, entendeu? Eu fiquei preocupado com você. Você está afim desse cara. Gente, quem é essa pessoa? Ela, ela é a Lina, empregada. Agora, se me chamar de empregada de novo, vai voltar de novo. É, eu tô rei. Aí lança toda com viagens, festas, mulheres. Comigo é a mesma coisa, com exceção das mulheres que eu peguei só na época da faculdade. Você acha que eu já não percebi que você tá afim do cara? Vai lá, vai falar com ele. É pra eu competir com esses fotógrafos de casamento. Se o teu caso é mais complicado que o meu. Né? Quem que sustenta alguém com vídeo de casamento? Eu queria, eles filmam o casamento. É isso. Entendi. É maravilhoso. Não é legal? É maravilhoso, né? Que eu falasse a língua dos anjos. Mas já relato o russo, hein? É padre Fábio de Mendes. Bem casados. Tem o striptease, a dança do casalamento, que é um bom poarismo. O que bom poarismo mesmo? É a contração e o relaxamento de músculos da... Breve nos cinemas.